Minha vida, minha coisa linda, tudo bem? Bora de mais um vídeo acabados nesse canal, que vocês adoram esses tipos de vídeo, eu também amo saber o que acabou, se eu usei até o final, se eu gostei, se eu não gostei, se eu compraria de novo, se eu não compraria, se eu indico, se eu não indico e assim vai. Deixa o like do amor se vocês gostam de vídeo de acabados, se inscreve no canal, tem playlist aqui no canal só de acabados, então se inscreve, segue assistindo a playlist de acabados, minha amiga, você que gosta de tipos de vídeo, tem a playlist, só seguir assistindo, tá? Se inscreve, fica por aqui e bora começar. Ó, são várias coisas, tá? Não é só Natura, não é só Avon, não é só Berrinha, tem também outros produtos aleatórios. Eu vou começar com essa linha aqui, eu amo de paixão, já falei isso pra vocês, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, que é essa linha da Ops, ó, shampoo e condicionador, esse roxinho aqui, ó, tá vendo? Que é pra cabelo, pra ver o seu cabelo mais liso, né? Liso e duradouro, lisos com efeito antifreeze prolongado, e eu adoro, gente, eu amo essa linha roxinha, ela é muito maravilhosa, as crianças também amam demais, e eu sempre compro, sempre compro o Ops, eu compro geralmente no atacadão, porque o kit sai pra mim por uns 18 reais, então compensa comprar sempre o kit, shampoo e condicionador, lá no atacadão. Com certeza, pra quem gosta de cabelo lisinho, bem alinhado, eu indico essa linha aqui, ó, muito maravilhosa. E o cheiro disso? E o cheiro disso aqui, minha amiga, nas casas? Ele dura muito, o cheirinho fica muito forte, dura bastante no cabelo, muito maravilhoso. Ó, a minha sacolinha com os produtos. E quem que é a sacolinha? Da Caidu! Vocês compram na Caidu, gente? Vocês gostam da Caidu? Tem Caidu na sua cidade? Tem uma Caidu aqui, bem pertinho de mim, e eu amo Caidu. Esse daqui eu gostei muito, mas eu acho que eu não compraria de novo, inclusive vou reutilizar a embalagem, o borrifador, que é esse aromatizante de ambientes de lavanda da Avon Care, esse daqui, ó. Comprei, eu usei até o final bem bastante, vocês estão vendo, né, que é bem grande, ó, tem 200ml, eu usei até o final, só que eu achei que o cheirinho não fica muito tempo, sabe? Igual, os que eu uso da Abelha Rainha, eles ficam aí uns 2, 3 dias pela casa ainda. Esse não, esse daqui não fica muito tempo não, fica só um dia e olha lá. Depois eu não consigo perceber mais o cheiro dele, e o da Abelha Rainha, toda hora eu percebo o cheiro ali, sabe? Toda hora me vem o cheiro. Então, assim, eu gostei de usar até o final, mas eu não vou comprar outro não, eu acho que da Abelha Rainha é bem melhor que esse, e é isso. Mas o borrifador eu vou usar, vou tirar esse lacre aqui, ó, e vou usar bem o borrifador, porque eu amo reutilizar esses negócios que tem panta, assim, ó, reutilizo pra muitas coisas. E falando sobre isso, aqui, né, ó, o aromatizante de bambu. Esse daqui, eu gostei, ainda tem um pouquinho, ó, vocês estão vendo? Eu gostei, eu só não compraria esse de novo, por quê? Porque o meu preferido é o de baunilha, que é esse daqui, ó, vou pegar pra vocês. O meu preferido é esse daqui, ó, de baunilha jasmin e baunilha negra, é o que eu mais gosto. Então, assim, não é que eu não gosto desse daqui de bambu, ele é gostosinho também, mas o meu preferido é o de baunilha, então se for pra eu comprar outro, eu vou comprar outro de baunilha. Esse daqui, eu achei o cheirinho dele muito fraco, sabe, assim, a intensidade fraca. É mais cheirinho de praia, aquela coisinha mais fresh, e eu gosto mais desse, né, que é mais doce, mas fica mais tempo também. Mas eu amo essa linha Casa da Abelha Rainha, ela tem uma ótima fixação, a casa fica muito cheirosa, eu adoro, e eu também vou reutilizar essa embalagem, eu adoro reutilizar essas embalagens com pump, então eu também vou usar. E é isso, o produto é muito bom, muito maravilhoso, mas eu prefiro o de baunilha. Ah, esse maravilhoso acabou, finalmente, né, porque demorou pra acabar. Que é esse body splash da Natura, de uva verde e águas de coco, olha, acabou, olha, de verdade, não tem mais nada dentro. Também dá pra reutilizar esse borrifador aqui, deixa eu ver se esse daqui sai. Ai, sai, olha, vou colocar álcool em gel aqui dentro, álcool 70 reais, vou colocar álcool 70, álcool líquido, vou colocar pra gente higienizar nossa mão. E eu amo, né, gente, não tem nem o que falar, esses borrifadores da Natura são maravilhosos, divinos, ricos, eu adoro a fixação, eu adoro as fragrâncias, são uma melhor que a outra, esse de uva verde e águas de coco é muito bom, muito gostosinho, pena que acabou, mas a embalagem a gente vai utilizar. Com certeza eu compraria outro desse, inclusive quem terminou de usar ele foi a Elenzinha, a Elenzinha que gosta dele, mas eu compraria muito outro. porque é muito gostoso. Ah, e esse finalmente acabou, né, porque não tava acabando nunca. Faz muito tempo que eu tenho ele, tá, eu acho que, bem dizer, foi o primeiro recebido da Natura que a Sinti me enviou, cara, isso tem mais de um ano. E acabou por esses dias que essas cápsulas capilares da Natura Plant, ó, agora acabou de verdade, não tem mais nada, vou jogar fora. E é maravilhoso, né, também não tenho o que falar, ó, cápsulas capilares fortificantes, muito da boa, serviu muito, e eu compraria, assim, outro pacotinho desse, porque rendeu muito, né, rendeu a vida aí, gente. E o bicho é bom também, né, é um cheirinho bom, deixa um brilho bonito no cabelo também, e eu adoro. Ah, esse é o meu favorito da vida, cara, acabou, já vou comprar outro, que é o sabonete gel de limpeza facial da Clear Skin Avon, esse daqui, olha. Ah, vocês sabem que eu amo essa linha, né, a linha Clear Skin, minha paixão, pra quem tem pele oleosa, ela é muito boa, com estratos de amameles e eucalipto, ela é muito, muito boa, muito maravilhosa. E acabou, vou comprar outro, claro, deu pra fazer rotina pra vocês, fazer videozinhos de rotina aqui, e lá no Instagram também, então eu sempre tenho que ter esse sabonete aqui em casa, porque é o meu preferido, é o que se dá bem na minha pele. Ah, e esse é muito bom, como eu disse pra vocês num outro vídeo, ele me serviu muito, foi muito bom, o tempo que durou aqui em casa, que durou uns quatro meses, que foi o acendedor do Mickey, esse daqui é da Avon, da Avon Casa, no vídeo que eu fiz da Avon Casa, eu falei dele, então ele foi muito bom, realmente, gostei, acabou, ó. Não tem mais o foguinho, acabou sim, mas durou bem, durou quatro meses, gente, foi muito bom, muito maravilhoso. Eu já pedi outro, tá, mas ele não vem assim, o que eu pedi é da Minnie, ele é rosinha, também não sei se vai vir, né, que chega na última hora, dá indisponível, né, senhora Avon, senhora Avon. Inclusive, eu preciso fazer um vídeo falando que eu sou um pouco decepcionada com a senhora Avon, tá, porque as coisas estão muito caras, não tá valendo mais a pena revenda pra consumo próprio, porque, gente, tá muito caro, quando você vai ver, tem cinco produtos só num carrinho, de tão caro que tá as coisas, não dá, né, gente, não dá, mas isso é um outro vídeo. Enfim, gostei muito desse acendedor, vou comprar outro, a gente fala, 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 mas compra outro. O que eu vou comprar agora é da Minnie, muito, tá, muito bom, muito bom. Ah, esse daqui é muito maravilhoso, falei, inclusive, no vídeo de rotina capilar, que eu fiz essa semana, acho que foi essa semana, não lembro, que eu usei essa linha aqui, essa linha não, né, a marca Forever Lease no meu cabelo, e nas compras da Shopee eu mostrei que eu comprei as amostrinhas grátis, os potinhos pequenininhos, e esse de que a utilização já acabou, olha só. Gente, eu comprei esse daqui e ficou no banheiro, né, usou eu, usou as crianças, cara, esse bolso não acabava nunca, não sei se é porque ele deixa o cabelo molinho, né, e aí ele rende mais por isso, porque ele derrete o cabelo. A gente passa ele, ele meio que derrete o cabelo, e aí é pra você espalhar mais, né, e ele rende melhor. Mas, cara, ele rendeu muito, eu usei, as meninas usaram, e demorou até pra acabar, né, porque a gente tem bastante cabelo, então eu gostei bastante dele, gostei. Eu comprei dois desse, comprei um de babosa, e eu adorei. Esse daqui, como empresa, eu vou querer comprar o grande, acho que o babosa também. Vou querer comprar o grande, que ele foi muito bom nos nossos cabelos. Esse daqui é o Cauterização Capilar, queratina Brasileira, ceramida e geleia real. Hidratação, brilho e maciez. Gostei, vou comprar o grandão. Ai, gente, fiquei triste, cara. Olha lá, acabou um dos meus perfumes favoritos, caralho, que é esse Surreal Utopia da Avon, meu Deus, olha aqui, ó. Tenho só um trisquinho. Ai, gente, que tristeza, ele é tão maravilhoso. Porém, acabou, tá? Vou comprar outro? Não, mas ele é maravilhoso, né, não vou comprar outro, porque eu tenho vários perfumes, não vou comprar pra ela, né, vamos usar o que a gente já tem. Mas ele é muito bom, gente, eu indico demais ele. Nossa, ele é muito gostoso. Toda vez que eu passo ele, as pessoas perguntam que perfume é esse, que perfume é esse, que perfume é esse. Todo mundo pergunta, porque ele realmente é muito gostosinho. Nossa, é muito bom, muito gostoso. Ele docinho bem delícia, sabe? Acabou-se, né? Dá pra usar ainda aqui, umas duas vezes aqui? Umas duas, três vezes dá pra usar ainda, gente? Ai, esse também é maravilhoso, que acabou, sempre acaba. E eu sempre compro de novo, sempre mostro pra vocês acabados, aí eu mostro nas comprinhas, porque eu gosto muito dele, que é o óleo de tratamento bifásico, a de Bens e Tecniques da Avon, tá? Que eu gosto bastante. Eu falei pra vocês que eu tô muito confusa entre esse e aquele outro, porque agora só tem eles de óleo, não sei o quê. Esse daqui, ó. E ajudem aí, olha, esse daqui, tá vendo? Eu tô em dúvida se eles são os mesmos, que tipo, mudou só a embalagem. Porque aqui ele fala que é um tratamento bifásico, óleo calterização. E aqui fala que é um óleo de tratamento bifásico, nutrição completa. Então, gente, me ajuda. É o mesmo produto? Ou não? Comenta aí embaixo. Eu sei que eu amo esse daqui, ó, um de paixão. Eu não consegui notar muita diferença desse pra aquele, entendeu? Mas eu ainda acho que esse daqui é melhor. Ai, não sei, gente. O problema é que ele não tem mais a revista, né? Acho que ele saiu de linha. Se não é o mesmo produto, esse daqui saiu de linha. Mas eu amo. Eu vou, se eu não vou comprar esse, eu vou seguir comprando esse, porque eu adoro. Ah! E o borrifador também dá pra reutilizar, tá, amiga? Eu reutilizo também. Ai, gente, aí na casa de vocês, o que acaba primeiro? O shampoo ou o condicionador? Porque aqui em casa o que acaba primeiro é sempre o shampoo. E esse daqui, ó, lisos, a ondulados e sem química, é o meu shampoo favorito. A Natura Soul, da linha Soul. Eu adoro essa linha, lisos e ondulados e sem químicas. É muito maravilhoso, gente. É muito bom. O cabelo ama esse daqui. E acabou o shampoo. Tem o condicionador lá e acabou o shampoo. Tô que pedir com a Cintia. Amo de paixão. Óbvio que eu vou comprar outro, porque o meu cabelo ama, né? Quando o meu cabelo ama, sempre tem que ter aqui em casa. E eu indico pra vocês também, tá? Que é um cabelinho mais alinhadinho, cheioso. Isso daqui é muito bom. Ai, esse minha novidade mais aqui, gente. Eu vivo trazendo ele aqui também. Que é a água micelar da Clear Skin Avon. Mais uma que acabou. E a nova que chegou depois também já tá na metade, ó. Tá vendo? Já tá na metade. Já tá acabando também. Quase acabou junto com esse. Vocês tão vendo, né? Amo, gente. Não fico sem ele. Olha, eu tenho um monte de água micelar. E eu não fico sem esse daqui. Ela é muito boa. A pele oleosa, ela é muito boa. Ela fala que combate espinhas. Água micelar e limpeza facial refrescante. Com vitamina E e extrato de germe de trigo. Eu amo isso daqui. Vocês sabem, né? Eu sempre falo dele aqui. Ele é maravilhoso, gente. Maravilhoso. E por último... Você tá com resmo. Acabou. Por último, o meu amado da vida toda. Que eu amo de paixão. Me ajudou muito na minha recuperação da Covid. Quando eu ia tomar banho. Porque passar hidratante no meu corpo me cansava muito. E eu queria passar o quê? Um óleo, né? Um óleo no chuveiro. Que daí não precisa passar depois creme hidratante. E eu usei o Céve, ó. Já acabou. Agora eu vou comprar o refil. E eu amo de paixão, gente. Esse daqui é o Rosas e Amêndoas. Agora eu vou comprar o refil e colocar aqui dentro pra usar. Ai, é muito gostoso. Meu Deus do céu. E foi maravilhoso a minha recuperação. Quando eu fiz meus espadeiros. Quando eu ia tomar banho cansado. Com o corpo dolorido. Aí eu passava aí. Já tava hidratada. Já tava, sabe? Com aquela sensação de pele hidratada. Então por isso que eu amo esse Céve aqui. Pena que é caro, né? Não precisa ser tão caro assim. Só eu acho. Mas ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Ajuda demais. Quem aí tem preguicinha de passar creme hidratante. Ou porque tá doente. Ou, né? Foi o meu caso. Ajuda muito. Acabou o vídeo, minha vida. Você tem algum desses produtos? Vocês já usaram? Já testou? Como é que foi a sua experiência com eles? Me conta. Dá um like do amor se vocês gostaram. Se inscreve no canal, minha vida. Obrigada por assistir esse vídeo, tá bom? Pra me aguentar aqui, minha falação. Vai no Instagram pra gente conversar mais por lá, tá? Um beijo no coração mais bonito desse mundo. E a gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Se lê um de ontem de novo, tá? Te espero, amiga. Beijão e até lá. Tchau, tchau.